Olá, Boletim Talk TV no ar. Sábado passado, o Fox Sports transmitiu o Bellator New York City e a audiência foi ótima. Ficou em primeiro, entre os canais pagos, com 0,88 de média. Em segundo lugar, ficou o Sport TV com 0,42. E de 1,6 a 1,45, na luta entre o Shail Sonnen e o Bandeleu Silva, o canal alcançou 1,29 de média. Número seis vezes maior que o segundo lugar, que nesse período ficou com 0,21. Programa da Eliana, vamos lá. Tem quadro novo rolando, hein? É o Olha Quem Chegou, que vai mostrar a revelação de uma gravidez para a família. E aí, no domingo, a família vai até o palco, olha aqui, para saber se é menino ou menina. Ah, e fofo, né, gente? Estreia domingo agora já. A Fafá de Belém vai fazer parte do elenco de A Força do Querer e divulgaram agora qual será o seu papel. Ela vai ser a Almerinda, mãe do Zeca, personagem do Marco Pigossi, que vai reencontrar o seu filho por acaso. Agora, boa notícia, hein, gente? A Simba, empresa formada pelo SBT, RedeTV e Record TV, anunciou ontem que fez um acordo com órgãos de defesa do consumidor para voltar a televisão paga em São Paulo e em Brasília. Olha que ótimo. Só que, assim, parece que não divulgaram essa notícia para uma das partes interessadas no assunto, que, no caso, são as operadoras. Olha só. Até a hora que anunciaram isso ontem, nem a NET e nem a Sky tinham sido consultadas. Enfim, por esse acordo, a Simba disse que autoriza agora, generosamente, as operadoras a voltarem a transmitir seus canais. Gente, que babado. Bom pra gente, né? Continue com a gente aqui no Talk TV. Talk TV